Senhoras e senhores, muito prazer, aqui é o Tony Ventura, eu sou especialista em novas tecnologias, eu criei o curso e fui conteudista também, 100% do curso de transformação digital do Ministério da Economia do Brasil, recentemente, eu tenho curso presencial em Harvard, curso rápido sobre inovação, novos tempos, nova economia, ligado à tecnologia, e eu sou pesquisador, me chamam de tech hunter, pesquiso tecnologias e ferramentas no mundo inteiro e trago pra vocês, esse é o meu trabalho, full time, é isso que eu faço todos os dias da minha vida e eu amo tecnologia. E eu vou mostrar pra vocês hoje, vou falar uma palestra de transformação digital, com o conceito que eu criei, e eu fico pensando, senhoras e senhores, fico pensando muito aqui, que tem gente que cria uma palestra inteira, de uma hora, de duas horas, só pra falar de transformação digital. E é engraçado, não sei se você já percebeu, não sei se já foi alguma palestra sobre transformação digital, você sai da palestra achando que entendeu, mas não entendeu. Se eu falar pra você assim, aplica agora a transformação digital na sua empresa, você não vai saber como aplicar. Se pergunta a qualquer pessoa, aplica a transformação digital, faça a transformação digital, a pessoa não sabe. É que nem perguntar o que é felicidade. A pessoa, cada um tem uma resposta diferente, acha que sabe, mas na verdade não sabe, porque não sabe aplicar aquilo de uma forma palpável nas empresas. Então, como sou especialista em tecnologia e especialista em comunicação, eu digo especialista porque eu tenho mais de 40 mil horas, mais de 30 mil horas, tanto em comunicação quanto em tecnologia, que é o meu trabalho full time há mais de 10 anos, eu falo pra você que eu crio formas simples de explicar e de traduzir o mundo da tecnologia usando a comunicação pra que você consiga entender melhor e talvez até aplicar esses conceitos na sua vida, na sua empresa. E aí eu já quero começar, antes de ficar falando muito de mim, vamos logo pro tópico aqui, o que é transformação digital? Baseado no meu conceito, Tony Ventura, transformação digital é você pensar primeiro na tecnologia pra resolver um problema. Vou repetir, é você pensar primeiro na tecnologia para resolver um problema. Vou dar um exemplo aqui rápido pra você. O Carnaval de Salvador, em 2019, eu não sei quem viu na televisão aí, colocou no noticiário, no jornal, na televisão, que eles colocaram várias câmaras de reconhecimento facial na rua. Eles prenderam, se não me engano, cinco bandidos, ligando o banco de dados da polícia, e a câmara de reconhecimento facial viu quem eram os bandidos, mesmo fantasiados, e conseguiram prender eles. Olha que interessante, ao invés do governo local falar, olha, pra acabar a criminalidade no Carnaval, aqui em 2019, vamos colocar um policial em cada esquina? Vamos! É uma solução analógica, você colocar um policial em cada esquina. É uma solução que dá certo, que já deu certo. Só que eles pensaram primeiro, pensar primeiro na tecnologia pra resolver o problema. Por mais que eles não conseguissem comprar as câmaras de reconhecimento facial a tempo, não conseguissem se implementar, não deu certo, mas eles pensaram primeiro na tecnologia pra resolver aquele problema. Não importa se você tá usando a solução analógica pra isso, se você tá colocando um policial em cada esquina, porque você não tem dinheiro suficiente pra comprar as câmaras, você não tem pessoas técnicas suficientes, não sabe como colocar. Não tem problema. O negócio da transformação digital é você pensar primeiro na tecnologia pra resolver um problema, mesmo que você não consiga aplicar aquela tecnologia. Mas sempre pensa na tecnologia pra resolver o problema. Essa é a pegada da transformação digital. Quando você tem mais de 50% da sua empresa pensando primeiro em tecnologia pra resolver um problema, você tá na porta da transformação digital. Ah, Tony, como é que eu aplico na minha empresa a transformação digital? Muito simples. Eu cheguei a pesar 108 quilos, não sei se vocês sabem disso. Hoje eu tô com 94, meu peso ideal é 83. Mas olha que interessante. Quando eu tava pesando 108 quilos, eu tava trabalhando em casa. E aí eu abri a geladeira. O que que tinha na minha geladeira? A minha companheira cozinhava muito bem, então ela fazia um bolo de cenoura com chocolate, deixava na geladeira todo dia, tinha docinho, tinha brigadeiro, tinha leite condensado, tinha um monte de coisa. Trabalhando em casa, eu abria a geladeira e pegava uma coisa que não era pra comer, pra comer de tarde, pra comer à noite. Eu tinha um hábito de abrir a geladeira pra comer. Eu nem precisava comer alguma coisa boa, eu precisava apenas mastigar algo. E aí, de repente, eu mudei o bolo de cenoura com chocolate por uva, eu mudei os docinhos por morango, fui colocando frutas e verduras ali na geladeira. Então, eu abri a geladeira em determinado momento e pegava ali uva pra comer, em vez de pegar um bolo de chocolate. A mesma coisa, a mesma mentalidade, você tem que fazer na sua empresa também. Você tem que afastar um pouco, o que é analógico, a caneta e o papel, entre aspas, afasta das pessoas, você não tira, não exclui, mantém lá, porque é importante até pra saúde mental das pessoas isso. Mas você afasta um pouco delas, dificulta um pouco o acesso e mantém a tecnologia mais próxima a elas. Vou dar um exemplo de uma secretária, por exemplo, que está atendendo chamada e anotando ali. Pega a caneta e o papel, ela é uma secretária que você está ali, que ela está ali de, você é, como se disse, contrata ela de coração, uma pessoa da família, já está 30 anos na sua empresa, você não vai mandá-la embora, só que ela não gosta de tecnologia, se recusa a estar na transformação digital. O que você faz? Você deixa ali a caneta e o papel, que ela anota os recados, mais distante, em outra mesa. Com uma correntinha, talvez, não sei. Coloque em outra mesa ali, onde ela vai ter que se levantar pra pegar a caneta e o papel e anotar recado. Todo dia. E é até bom pra saúde dela levantar também. Mas um dia, vai encher o saco dela, ficar levantando toda hora, pegar a caneta e o papel. Deixa a próxima a ela, o WhatsApp, o computador, o e-mail, algo tecnológico. E ela vai começar a falar, hoje eu não vou levantar não, tô cansada, vou tentar anotar nesse troço mesmo. Começa a tentar anotar ali no e-mail, um recado, comece a anotar no seu WhatsApp, no grupo, um recado de telefone pra diretoria, e por aí vai. Então você afasta um pouquinho, não exclui, a solução analógica, e coloca mais próxima a solução digital, pras pessoas se acostumarem a pensar mais nisso. Essa é a forma de você aplicar a transformação digital no meu ponto de vista. Isso não tá escrito em livro nenhum, não tá escrito em lugar nenhum da internet. Tanto o conceito que eu coloquei pra você, de transformação digital, que é pensar primeiro na tecnologia para resolver um problema, quanto a forma de você aplicar. Todas pensadas por mim, baseadas em consultorias que eu dou pra grandes empresas, dentro e fora do Brasil, baseadas em palestras que eu faço, e feedback de pessoas que trabalham com isso também, baseadas em observação, também teoria que é importante, baseadas em conversas que eu tenho com pessoas que estão nesse mundo de transformação digital e também estão num mundo um pouco mais atrasado que não implementar a transformação digital, e principalmente as consultorias que eu faço, que vem dado certo. Então, é isso. Vou dar mais uns exemplos pra vocês aqui. Mais um exemplo importante, tá? E aí vai começar a nossa palestra. Presta atenção nisso aqui. Um dia, caso real, tá? Um dia um diretor de uma empresa tava precisando fazer uma videochamada com uma sede deles em Seattle. e ele não sabia falar inglês. O cara é diretor da empresa. Então ele falou, nossa, secretário, vamos lá, me arruma uma solução, me ajuda, o que eu tenho que fazer? Vamos contratar um intérprete pra estar sentado aqui comigo e na videochamada. Vamos usar o Google pra tradutor e tal. E aí, eles contrataram o intérprete pra sentar do lado dele e fazer a videochamada traduzindo o inglês pra ele e ele traduzindo o português pra outra pessoa da videochamada. Eles pensaram primeiro na solução analógica, que é contratar um intérprete e colocar do lado. Eles não pensaram na solução, por exemplo, do Skype. Você fala assim, Skype? O que tem a ver com Skype? O Skype tem uma funcionalidade de tradução em tempo real. Você fala em português e chega em russo pra pessoa na Rússia, na hora, em voz e em texto. A pessoa fala em russo e chega em português pra você em voz e em texto, na hora. e é de graça a funcionalidade. Ninguém sabe disso, poucas pessoas sabem disso. Por que que eles não pensaram nisso? Porque eles não estavam atualizados tecnologicamente. Eles não sabiam que essa funcionalidade do Skype existia. E essa é a virada de chave pra você se transformar digitalmente, que aí no meu conceito Tony Ventura é transformação digital e depois tem a evolução digital, que é o segundo passo da transformação digital. você precisa se atualizar tecnologicamente. Se você não sabe, se você não sabe quais ferramentas e quais tecnologias existem, você não consegue pensar nelas primeiro pra resolver um problema. Você não consegue pensar em tecnologia primeiro pra resolver um problema. Porque simplesmente você não sabe que aquela tecnologia existe pra solucionar aquele problema seu. Então o primeiro passo é se atualize tecnologicamente. E pra introdução, a transformação digital pra vocês, eu vou atualizá-los um pouco com algumas das mais de 8 mil ferramentas que eu tenho mapeadas no mundo inteiro. As melhores ferramentas pra diversas categorias. Eu vou colocar aqui 8 ferramentas pra vocês, ou menos. E convidá-los pra ir na minha palestra presencial que eu faço. No mundo todo, aqui no Brasil também eu faço. Vou ter em Brasília, Rio de Janeiro, enfim, vou ter várias. Depois eu posso passar minha agenda pra vocês, pra vocês entenderem e se atualizarem com outras ferramentas tecnológicas também. Olha só o exemplo do Skype. aqui. Esse é um vídeo... É verdade. Eu gosto muito desse tipo de foto. E essa tradução tá funcionando muito bem. Tá dando o que eu ouvi aí? Eu falei em português e chegou em inglês e a pessoa em texto e em áudio. Muito bacana isso, né? Olha o Netflix. Todo mundo assiste. Eu sei que muita gente fala de Netflix e é um exemplo batido, mas não é o meu caso. O caso que eu vou falar agora é diferente. Você sabia que o Netflix em 2009, 2010, 2011, 10 anos atrás entregava DVDs, você alugava DVD, ou seja, você não tinha stream, você não conseguia fazer uma assinatura por stream. Eu alugava o filme da Netflix, eu morava nos Estados Unidos, fazia um mestrado na Maharishi University of Management em Iowa, e eu alugava o filme para o Netflix, eles mandavam por correio o CD. Eu pegava o CD do correio, colocava para assistir, depois tinha que devolver até o prazo deles por correio. Você não sabia disso, né? A maioria não sabe. Vinha mais ou menos assim, nessa capinha aí. Olha que interessante. E aí, em vez do Netflix pensar na época, como é que a gente faz para entregar o CD do filme mais rápido para o nosso cliente? Eles queriam fazer melhorias. Como é que a gente faz para entregar mais CDs, mais filmes e mais rápido? Eles não pensaram na solução analógica de ir até o correio mais próximo e fazer uma parceria melhor com o correio. Eles não pensaram na solução de comprar um jatinho, comprar um caminhão que entregasse os CDs mais rápido ali. Não. Eles falaram o seguinte, olha, 2010, 2011, a internet está muito mais rápida hoje em dia. Então, vamos usar o poder na internet para entregar esse filme de forma instantânea. As pessoas alugam na internet e já podem assistir o filme. E foi assim que o primeiro passo do stream do Netflix começou. E eu presenciei isso, porque eu já alugava filmes do Netflix antes da transformação digital deles, morando lá nos Estados Unidos. Até, e a transformação digital ela vai até para funcionários, colaboradores da sua empresa, às vezes, pode ser para a pessoa da faxina ou para o diretor da empresa, para todos. Lembra que eu falei, quando mais de 50% das pessoas da sua empresa começaram a pensar primeiro na tecnologia para resolver um problema, aí você está na porta da transformação digital. Eu duvido que alguém tenha explicado isso dessa forma. Agora eu acho que está mais fácil para você aplicar e entender o que é transformação digital, correto? Ó, pamonha. Outro dia, eu estava dando consultoria numa empresa, uma grande marca de carro, e estava lá na empresa uma galera, um pessoal conversando, estava perto da hora do almoço e lá embaixo estava passando um carro de pamonha. Olha a pamonha, olha a pamonha. Aí o fulano, cara, eu estou vendo um negócio aqui no computador, falou para o funcionário do lado, para o amigo, você pode descer lá rapidinho para ver se você consegue pegar uma pamonha de sal e de doce? Se tiver, você compra, se não tiver, precisa comprar não. Desce lá para mim rapidão, não posso sair do computador, cara, pô, eu também não posso e tal. Não é um problema, um problema pequeno, mas não é um problema. E aí o que eles poderiam ter pensado primeiro, né? Chamado algum outro funcionário, falado assim, vamos ver se essa pamonha, pamonharia lá de baixo, que passa aqui todo dia, está no iFood, ou está no Uber Eats, ou está no Rappi. Vamos ver se eles estão lá? Primeiro, antes de tentar descer, a solução analógica, antes de tentar descer vários andares, tentar pegar a carrocinha, que não sei se vai ter passado já, vamos pensar primeiro aqui? Mesmo que não esteja, mesmo que você não consiga abrir o aplicativo, porque não tem internet, não tem problema. Mas pense primeiro na solução digital, na solução tecnológica, antes da analógica. Não deu certo o iFood e o Uber Eats, não consegui abrir, não tem internet, não sei como funciona o iFood, não sei como baixar, esqueci minha senha da App Store, não tem problema, vai para a solução analógica, desce lá e compra a pamonha. Mas você está treinando, habituando, pensar primeiro na tecnologia, para resolver o seu problema. Ponto final, complicar a transformação digital na empresa, eu já falei, afastar um pouquinho o mundo analógico das pessoas e aproximar mais o mundo digital das pessoas, tá bom? E é importante também a gente entender, antes de começar a falar de ferramentas, inclusive que céu lindo aqui atrás, eu estava olhando aqui na câmera, o céu está meio roxo, rosado, nossa, eu adoro vista, cara, então, para mim esse céu é maravilhoso aqui, que bom que está gravando, vai ficar para sempre essa imagem aqui na minha cabeça também. entender o novo mundo da tecnologia, é importante a gente entender em que mundo a gente está da tecnologia hoje, importantíssimo isso, que mundo nós estamos? Com tantas palavras difíceis, big data, inteligência artificial, machine learning, deep learning, o que significa isso? Como eu posso aplicar isso para o meu negócio? Já pensou? Vou dar um exemplo rápido aqui, estou com essa garrafa de água aqui do meu lado, lembre-se, comunicação clara, direto ao ponto, não tem bromeixo, não tem enrolação, não tem gente falando, ah, ficando uma, duas horas para explicar o que é inteligência artificial, não, é rápido e direto ao ponto com os conceitos que eu criei e explicação. Toda essa explicação, esse exemplo que eu vou dar agora foi criado por mim, Tony Ventura. Vamos lá, vamos ver se vai ficar fácil para vocês entenderem, me dê o feedback também, tá bom? Vamos lá, todo dia de manhã, que a câmera está pequena aqui, todo dia de manhã, essa garrafa d'água está nessa posição, eu pego a garrafa d'água e coloco nessa posição, todo dia de manhã, tá? Amanhã eu vou acordar, a garrafa vai estar aqui de novo, eu pego a garrafa com a minha mão e coloco nessa posição. No outro dia, acordo, a garrafa está aqui de novo, pego a garrafa e ela está aqui. Finge que tem uma mesa aqui embaixo, tá? Vamos lá, todo dia tem isso. E um sensorzinho, ele captura os dados do meu movimento, ele captura o meu comportamento, tá? Então eu pego a água todo dia e coloco nessa posição. Por um sensor, ele deixa os dados organizados no meu comportamento. O Tony prefere que a água esteja nessa posição, só que a água amanhece nessa, a garrafa d'água. E aí, vamos colocar aqui o Big Data, esse sensorzinho que captura meu comportamento e organiza os dados. Aí o computador, que eu sou dono, fala assim, o Tony Ventura, que é meu chefe, prefere que a garrafa dele acorde nessa posição. ele entende isso, vai lá no sensorzinho, o computador, e fala, então, eu vou, não vou dar esforço para o meu chefe, Tony Ventura, eu vou sozinho, o computador, vou sozinho pegar a garrafa d'água e toda manhã eu vou colocar automaticamente a garrafa aqui, porque eu entendi que o Tony Ventura prefere a garrafa aqui. Isso é inteligência artificial. A inteligência artificial vai lá nos dados do Big Data, no comportamento que você tem por várias semanas, meses, e o computador, ele toma uma decisão por você ou sugere uma decisão por você baseada em estatística, baseada nos dados coletados, tá? E aí, beleza, todo dia o computador coloca a garrafa dele aqui para mim, tira daqui e coloca aqui, porque o computador não quer me dar esforço, a inteligência artificial tem o esforço por mim, ela entendeu que eu prefiro a garrafa aqui. Só que aí, determinado dia, eu começo a mudar essa garrafa de posição, eu pego ela aqui, que o computador colocou, e com a minha mão, eu coloco ela mais para frente aqui, todo dia, tá? O computador coloca a garrafa aqui para mim, puxa daqui para cá, o computador sozinho, só que eu pego essa garrafa com a minha mão e coloco aqui, todo dia, tá? Computador, Tony Ventura, coloca aqui na frente. Aí, o sensor vai captando esse meu novo comportamento, vai captando isso, o sensor. E aí, de 100% das vezes que a garrafa estava aqui, que eu coloquei a garrafa aqui, eu vou colocando a garrafa aqui na frente e vai baixando a estatística. Agora, 90% das vezes o Tony prefere a garrafa aqui. No outro dia, eu coloco aqui. 80% das vezes o Tony prefere a garrafa aqui atrás. No outro dia, eu coloco aqui de novo. 70% das vezes o Tony prefere a garrafa aqui atrás. Vai caindo a estatística de eu preferir a garrafa aqui atrás, porque todo dia eu estou colocando a garrafa em outro lugar. Quando baixar de 50% das vezes, ou seja, quando menos da metade das vezes eu agarrar... Vamos voltar a explicação aqui. Quando mais de 50% das vezes eu colocar a garrafa aqui, mais vezes eu coloquei a garrafa aqui agora do que aqui atrás, o computador passa a tomar uma outra decisão por mim. A inteligência artificial percebe, olha, 51% das vezes o Tony colocou a garrafa aqui na frente. Não está mais aqui. Ele está preferindo colocar aqui. Então agora, o computador sozinho vai mudar o comportamento e vai pegar a garrafa daqui e colocar aqui na frente para mim. Isso se chama Machine Learning. A máquina aprendeu com os dados coletados do Big Data que eu prefiro agora colocar a garrafa aqui na frente. E ela mudou o comportamento dela sozinha. Machine Learning. Se não tivesse a mão do Tony Ventura aqui, não tivesse a minha mão na garrafa, se fosse sozinho esse comportamento, por exemplo, os robôs da US Robotics, você fala, eu quero que o robô vá do ponto A para o ponto B, o robô vai caindo e ele vai mudando a forma de andar até chegar lá, seria chamado Deep Learning e Deep Learning também envolve mais dados. Toda vez que eu coloco a garrafa aqui na frente, ela respinga, está na mesa, toda vez. E o computador vai vendo isso, o Big Data vai vendo isso. Aí o que acontece? Baseado nesse comportamento da água respingar na mesa, o computador tomou a decisão de comprar um pano no supermercado porque ele provavelmente a água vai respingar amanhã na mesa também. O computador todo dia ele vai vendo que a água está respingando aqui, nesse meu novo lugar que eu estou colocando a garrafa e ele tem um negócio chamado análise preditiva. Baseado no meu comportamento passado, de toda hora eu colocar água aqui na frente, ele toma uma atitude para o futuro. Se todo dia está respingando a água, provavelmente amanhã vai respingar de novo. Então eu vou comprar um pano no supermercado para o Tony para quando respingar a água amanhã ele começar a passar o pano e limpar a mesa dele. Isso é a internet das coisas também, a garrafa ou a mesa conectada à internet para ser possível fazer esse pedido para o supermercado. Então, resumindo, Big Data, coleta dados ou informações do jeito que você achar melhor um embaixo do outro organizadinho, muitos e muitos dados. Inteligência Artificial é o meu computador indo nesses dados, checando o que é acima de 50% ou o que é a maioria e toma uma decisão ou sugere uma decisão por mim para eu não ter esforço. Machine Learning é a máquina aprendendo sozinha baseado nos dados que o Big Data coleta. Deep Learning é a mesma coisa, o Deep Learning aprende sozinho só que não tem interferência humana no aprendizado e tem muito mais dados envolvidos por causa disso. Análise preditiva é o computador adivinhando, entre aspas, o futuro baseado no meu comportamento passado, no que o Big Data coleta de dados meus. Internet das coisas é o produto conectado à internet para fazer pedido do supermercado ou qualquer outra coisa que venha a ter sentido para você. Seis nomes completamente difíceis no mundo da tecnologia explicados. Aqui eu demorei mais um pouco, manualmente eu explico isso em três minutos, mas aqui eu acho que eu demorei uns cinco, seis minutos. Seis nomes no mundo da tecnologia muito complexos que eu criei essa explicação na minha opinião, vocês me dêem um feedback, na minha opinião muito simples para que qualquer pessoa consiga entender. Você não encontra isso em nenhum artigo, em nenhum vídeo de YouTube em qualquer língua. Se você for no YouTube procurar um vídeo, o que é inteligência artificial? O que é transformação digital? Sempre tem um cara lá falando, 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 15 minutos ouvindo o vídeo e você sai com a sensação que você não entendeu nada. Ou pelo menos entendeu, mas você não sabe como colocar em prática aquilo. Você vai ver artigo no Google, coloca aí, o que é inteligência artificial? Um monte de texto, três páginas, você lê, eu te garanto, você não consegue entender, ou ninguém consegue, nem eu, o que essas pessoas escreveram nessas três páginas na internet. Porque não tem uma definição muito definida na cabeça das pessoas também. Então as pessoas, de forma técnica, tentam escrever aquilo. E olha que interessante, eu fui até algumas universidades que pessoas fazem mestrado e doutorado com tópicos como inteligência artificial. É impressionante como pessoas técnicas dessa área têm explicações diferentes para isso. Porque o mundo, por exemplo, da inteligência artificial é muito grande. Eu falei aqui a base para vocês, é a base, é o simples. A partir daí, é um mundo praticamente exponencial da inteligência artificial. Tem muito mais. Então as pessoas, às vezes, não conseguem explicar de maneira simples o que é. Então por isso que eu estou aqui, comunicando de forma simples o mundo da tecnologia. e agora vamos para a atualização tecnológica para vocês. Antes disso, é importante explicar o que é inovação, o que é criatividade, a diferença dos dois. Eu vou dar um exemplo muito simples para você. Presta atenção, porque isso aqui é diferente do que você pensa. Eu garanto. Tem um cachorro quente chamado Landy aqui em Brasília que eu adoro. Ganhou o Plaquinha da Veja. Os melhores cachorros quentes de Brasília. E ele, há muito tempo atrás, ele teve uma ideia. Há 30 anos atrás, ele teve uma ideia. Colocar uma tesourinha na mesa para cortar o saquê de ketchup, sachê de ketchup, não sei se é sachê ou saquê, o sachê de ketchup e o de maionese para a pessoa não se sujar. Porque ela abria com o dente e caía na roupa às vezes. Então colocou uma tesourinha na mesa. É uma ideia já antiga, mas ele que começou na região aqui. Colocou a tesoura. Nesse momento, era só uma ideia criativa. Apenas isso, criatividade. No momento que, e presta atenção no que eu vou falar, no momento que outros clientes deixavam de ir no cachorro quente concorrente, cachorro quente do baixinho, cachorro quente da igrejinha, deixaram de ir lá e começaram a ir no land. Só por causa da tesourinha, aquilo vinha inovação. Eu consegui tirar o cliente do meu concorrente apenas por causa da minha ideia criativa. quando o land começa a ganhar mais caixa, ganhar mais dinheiro com aquilo, aquela ideia criativa passa a se tornar uma inovação. Inovação não tem só a ver com dinheiro não, tem a ver com outras coisas, mas estou dando esse exemplo do dinheiro em si. E aí o que acontece? Os concorrentes veem isso e começam a copiar a ideia do land. Começam a colocar tesourinha nas mesas deles também, dos concorrentes. E o que acontece? O cliente que ia ao land por causa da tesourinha volta ao cachorro quente preferido dele porque tem também a tesourinha agora. Então, por isso que a inovação tem que ser constante, tá? Você tem que estar sempre inovando, sempre, sempre buscando ideias criativas, implementando ideias criativas e buscando inovação. Você não pode falar que a sua ideia é inovadora se ela não te der o resultado bom daquilo. Então, é uma ideia criativa com potencial de inovação. Então, só para a gente entender a diferença. Quando ela começa a dar resultados, aí sim você consegue dizer que a sua ideia é inovação ou inovadora. E ela termina, a inovação termina, tá? E é isso. Uma inovação bacana junto com tecnologia para atualizar vocês tecnologicamente. Vocês devem conhecer aqui a tomada inteligente. Nos Estados Unidos você compra em torno de 3 dólares, 3 a 5 dólares. No Brasil, você compra em torno de 40, 30 reais, 25, até 50 reais você acha. Basicamente, o adaptador que você coloca na parede e ele corta a energia ou libera a energia. Só isso. Então, você coloca um ventilador véio seu que você tem, ventilador turbo, não sei se você viu o meme no Instagram do ventilador turbo com a menina voando com o ventilador, querendo vender o ventilador dela usado. Você coloca o ventilador véio seu que não é inteligente e aí você fala Ei Alexa, ou no aplicativo, desligar o ventilador. Esse adaptadorzinho corta a energia e desliga o ventilador. Ei Alexa, ligaram o ventilador? O adaptadorzinho libera a energia e o ventilador volta a funcionar. Você deixa o ventilador ligado o tempo todo. Tomada inteligente é isso, tá? Você pode pré-configurar também no aplicativo para ligar em um determinado horário do dia. E aí tem essa empresa aqui chamada Oh My Connect que é da Califórnia que eles fizeram o seguinte. Você se cadastra de graça, tem que ser americano e eles falam assim, por exemplo, eu quero que segunda, quarta e sexta você desligue por duas horas sua geladeira e desligue por três horas sua televisão. De seis às oito da noite a geladeira e de seis às nove da noite a televisão. Você fala, tudo bem? Tudo bem. Aí o Oh My Connect manda três adaptadores de tomada inteligente para você. já pré-configurados para que de seis às oito sua geladeira desligue e de seis às nove sua televisão desligue. Fique completamente desligada. Você só precisa colocar na tomada e ligar suas coisas lá. Que automaticamente segunda, quarta e sexta vai desligar. E aí tem um painel de controle mostrando quanto de energia você economizou para aquela na sua cidade, no seu apartamento. E aí depois do final do mês você ganha cartões presentes da Amazon de cem dólares, cinquenta dólares, duzentos dólares para você gastar na Amazon como recompensa de ter economizado a energia. Ou seja, uma empresa privada se importando com a energia dos lugares e fazendo um balanceamento de energia entre duas cidades vizinhas. Às vezes a cidade vizinha em um determinado horário gasta muita energia e a cidade do lado gasta pouca. Então eles fazem um balanceamento, economizam para as hidroelétricas, para a empresa também e você ganha um cartãozinho da Amazon para gastar. Ou seja, todo mundo ganha. É fantástico isso. Ideia criativa que virou inovação. Que eles colocaram porém já tem milhares de pessoas como cliente. Esteja atualizado tecnologicamente, senhoras e senhores. Lá nos Estados Unidos tem uma ferramenta também chamada Percy.io para quem quer ir um dia para os Estados Unidos ou quem vai para os Estados Unidos frequentemente. Provavelmente você compra na Amazon.com americana, Amazon americana. E aí você pode usar esse site que quase ninguém conhece. Que é um site chamado Percy.io em português é bolsa. Basicamente você compra bitcoin, coloca aqui rapidinho o bitcoin e você transfere para cá em dois minutos. E aí você consegue comprar coisas com até 30% de desconto na Amazon americana. Então o laptop, está mil dólares o laptop, você coloca aqui eu quero comprar esse laptop de mil dólares na Amazon por 800 dólares. 20% de desconto só. E aí várias pessoas nos Estados Unidos com cartão presente da Amazon, gift card, que recebem tanto da ferramenta que eu mostrei de vários lugares, lá é super comum você receber cartão presente, eles falam assim, olha, eu estou com mil dólares de cartão presente meu aqui que vai expirar. Eu não tenho o que comprar na Amazon. Eu vou, então eu aceito, a pessoa me dá 800 dólares em dinheiro e eu usar meus cartões presentes de mil dólares para comprar o laptop dela. Aí você consegue 200 dólares, mil reais de desconto só nisso. Você fala, a pessoa aceita, ela compra para você o laptop de mil dólares, quando o Percy congela o valor do seu cartão do Bitcoin, quando chega o laptop na sua casa o Percy, você fala, chegou, está tudo certo, o Percy libera o dinheiro para a pessoa que comprou e todo mundo fica feliz. Muito bacana isso, né? Eu quero que você vá pensando também, não só se atualizar tecnologicamente, como você vai pensando isso para a sua empresa também. E outra coisa, se você não pegou ainda a ideia das coisas de atualização tecnológica, de transformação digital, você pode muito bem montar algo parecido no Brasil de uma outra forma. Você pode muito bem montar um negócio no Brasil para economizar dinheiro de pessoas que estão indo para os Estados Unidos comprar, que não conhecem essa ferramenta. eu tenho a maior comunidade de tecnologia do Brasil, é minha, tá? Chamada Growth Hackers Ferramentas e é a maior de Growth Hackers também do Brasil. E quantas, eu perdi as contas de quantas pessoas a gente ajudou lá apenas atualizando tecnologicamente. Pessoa que não tinha nada, não tinha dinheiro nenhum, estava mal. Ela descobriu uma ferramenta ali que ela gostou, começou a trabalhar com aquela ferramenta e começou a vender serviços daquela ferramenta para outras pessoas. ou pessoas tinham muito dinheiro que implementaram ferramentas no negócio e que melhorou muito a lucratividade, eu perdi as contas. E eu perdi as contas também de quantas vezes eu insisti desde 2017 de 2016 para as empresas se atualizarem tecnologicamente. E até hoje, várias empresas ainda não conseguem entender a importância de se atualizar tecnologicamente, a importância de elas conhecerem ferramentas tecnológicas para entrar na transformação digital. Pasmem, você está em uma empresa física, está no escritório, uma pessoa está trabalhando num projeto, fazendo um processo ali e a pessoa na mesa do lado está fazendo o mesmo processo, só que para outro projeto. A pessoa dessa mesa aqui demora 30 minutos, a pessoa dessa mesa do lado demora 8 horas para fazer, porque a pessoa da mesa do lado conhece uma ferramenta que essa não conhece e as duas não se comunicam, não se falam e elas são vizinhas de mesa na mesma empresa. Olha que absurdo isso! É preciso atualizar os colaboradores dessa empresa com ferramentas e tecnologias que vão gerar mais produtividade, vão gerar mais dinheiro, vão diminuir o esforço e tempo dessas pessoas. Tá? Me perguntam, qual o segredo do sucesso, Tony? As pessoas falam assim, mais céticas, não existe almoço grátis, não existe segredo do sucesso. Eu falo e bato na mesa e eu vou continuar falando até morrer. Existe segredo do sucesso sim e se chama tecnologia. Com toda e qualquer tecnologia inventada até hoje, a roda, a pessoa arrastava uma carroça nas costas sem roda, demorava 10 horas para chegar a um ponto e era difícil. Quando inventaram a roda, chega muito mais rápido e você chega com muito mais facilidade, com menos esforço. Toda e qualquer tecnologia criada é para a evolução do mundo, é para você ter menos esforço e mais resultado. Então, para de achar que é ruim você querer ter atalhos, você querer ter o segredo do sucesso, você querer ter diminuir seu esforço e ganhar mais. É bom, isso é evolução, isso é tecnologia. Ponto final, muda seu pensamento, por favor. Explora as tecnologias. Eu vou pular isso aqui, é uma dica aqui que eu dou nas palestras, mas não vai dar tempo. Basicamente, eu comprei um celular de 13 mil reais por 2.154 reais de forma, obviamente, nem preciso citar isso aqui, ética e legal, usando ferramentas, tecnologias e promoções e descontos que estavam na internet e por você ser curioso ou pessoa curiosa, você entende mais esse mundo e consegue se beneficiar na sua vida, no seu dia a dia dessa forma. Isso para tudo, televisão, celular, viagem, tudo, tá? Explora as ferramentas que você conhece. Olha que interessante, todo mundo sabe que no Word tem um botão chamado Ditado. você clica ali, começa a falar e o Word escreve automaticamente para você. Legal, né? Isso aí todo mundo sabe. Só que quando você usa a criatividade, você consegue dar outros fins para a tecnologia. Olha o que esses caras fizeram aqui. Eu fui no evento Comic Con em Nova York. Quem conhece o Comic Con aí, me avise que eu adoro coisa nerd também, geek, eu adoro ir para esses eventos. Eu sou um nerd, eu sou um geek. mas olha o que eles fizeram no evento Comic Con. Que bacana. Pê se dá para ouvir. Ditado do Word. Colocaram em uma parte do telão o ditado do Word. Colocaram em uma parte do telão o ditado do Word. Olha lá. E aí a pessoa vai falando e vai tendo legenda de graça, automática, nas palestras, nos eventos. De graça isso. E a pessoa fica ali quadrado, fechado, usando o ditado do Word apenas para escrever. Falar, eu prefiro escrever no teclado do que falar. Não. Você pode usar as ferramentas, funcionalidades, tecnologias para outros fins. Olha que bacana esse exemplo aqui que fizeram. É só ter criatividade. Se você não tem criatividade, viaje ou vá para o seu vizinho, converse com pessoas, descubra coisas, conversando com pessoas à sua volta, ao seu redor, você vai criar ideias muito legais. Entendeu? Se atualize. Uma atualização tecnológica rápida para vocês aqui. Ferramenta Luxa. Ferramenta Luxa é gratuita até certo ponto e ela pega todas as informações públicas de websites ou de pessoas e coloca para você ali na hora. Então, eu estou no site de RecargaPay, ele já me mostra aqui funcionários mais populares do RecargaPay, quantos funcionários tem empresa, de onde a empresa é, palavras-chave ali embaixo que a empresa trabalha, quando foi fundada e me mostra telefones também dessas pessoas se esses telefones estão públicos na internet, no Google. Em vez de você ficar horas procurando contato de alguém no Google que é público, lembre-se, não estou falando de LGPD aqui, estou falando de informações públicas que a própria pessoa colocou no Google. Em vez de ficar horas procurando, o Lucha em um segundo ele organiza informações das empresas e das pessoas relacionadas àquela empresa para você. Lá no LinkedIn também funciona, é só instalar a extensão. Desculpe. QR Code Monkey para você fazer um QR Code rápido, de graça, com cliques ilimitados na hora e personalizar seu QR Code. Muito bacana, coloca o link aqui, o URL aqui, personaliza o QR Code e clica no botão direito baixar PNG. Pronto, manda por WhatsApp, por e-mail, por onde você quiser para as pessoas. Um amigo meu, o Thales Larai, que eu adoro, ele colocou o QR Code dele no Apple Watch como tela de fundo, background do Apple Watch. Então, sempre que alguém está bloqueado a tela, sempre que alguém vai perguntar o contato dele, ele mostra o relógio e a pessoa escaneia aqui o QR Code e já tem o contato dele. achei genial a ideia, muito bacana. Beijo, Thales, adoro você. Switch.io, outra ferramenta muito legal para a criação de páginas para o Instagram e também criação de QR Code. Olha esse QR Code que eu criei aqui. É um QR Code que ele funciona com, vou voltar no QR Code, mas ele funciona com teste AB, que eu uso para sorteios e premiação. Então, eu coloco aqui, toda vez que alguém escanear aquele QR Code meu, eu quero deixar 10% de chance de entrar nesse site por QRS, 10% de chance de entrar nesse outro site, então eu coloco, por exemplo, o percentual de chance que eu quiser para toda vez que a pessoa escanear aquele QR Code ela vai para um site diferente. Então, eu posso criar um sorteio, posso criar uma premiação, posso criar diversas coisas aqui. Então, cada vez que eu escanear esse QR Code ele vai para um site diferente. Faz o teste aí. Por coincidência pode ir para o mesmo site duas vezes, mas escaneia aí para você ver. ele tem 10% de chance de ir para cada um daqueles sites. Você já tinha visto isso? Um QR Code que leva para diferentes sites o mesmo QR Code? Não estou falando de QR Code dinâmico, estou falando de QR Code estático. Muito legal, né? Fica aí a atualização tecnológica, o switch.io também faz páginas do Instagram. Muito legal. Tango, essa ferramenta eu adoro, tango.ios, ela é fantástica para você fazer passo a passo em PDF. Eu quero fazer um passo a passo para ensinar alguém alguma coisa. Clique aqui, clique ali, clique no canto da página, vá para essa outra página. Em vez de fazer aquele passo a passo longo, que vai ajudar trabalho para fazer, o tango, se eu não me engano, está usando inteligência artificial, ele faz automaticamente passo a passo. Você clica na extensão do tango, clica no lugar do site, clica em outro lugar, clica em outro lugar, ele já gera um PDF com as setinhas, escrito onde é para clicar, com as fotos, com o zoom, perfeito, você compartilha com as pessoas. É muito bacana. Era de graça, mas agora está paga. Não sei se tem uma conta de graça ainda, é fantástica essa ferramenta. Content Bot, escreve por você, você começa a escrever três frases sobre o assunto que você quer escrever, o Content Bot vai no Google, entende o tema, as suas três frases que você escreveu, pega informações daquele tema, embaralha tudo e cria um texto completamente único e novo para você e escreve por você. Muito legal. Tem muita ferramenta que faz isso, na verdade o Content Bot está pegando uma tecnologia base ou da Amazon, ou do Google, ou da Microsoft, pega uma tecnologia base e ele cria um site aqui para oferecer a tecnologia dos outros. Mais ou menos isso que ele faz. Para ele custa um centavo, ele vende por cinco centavos, por exemplo, cada frase. Dando um exemplo só para vocês entenderem. Mas tem um monte de ferramenta que faz isso, tá? WAB Plus para mim é o melhor o melhor robô de WhatsApp não oficial do WhatsApp, tá bom? Então, antes de usar, antes de usar, veja se é possível ou não usar o WAB Plus nos termos de serviço do WhatsApp, mas é fantástico, é o melhor robô na minha opinião e, por exemplo, uma estratégia que eu criei, tá? Você pode monitorar 24 horas por dia grupos de WhatsApp. Então você coloca aqui, quando alguém falar a palavra, por exemplo, você trabalha com marketing, quando alguém falar a palavra marketing em algum grupo de WhatsApp qualquer, você vai responder Oi, U, tá vendo o zinho ali? U puxa o nome da pessoa registrada no celular dela. Oi, fulano, posso te ajudar, me envia uma mensagem no privado. Então você vai dormir, os grupos ficam falando ali de madrugada, alguém fala marketing, o seu robô já manda essa mensagem e a pessoa te manda uma mensagem no privado. Quando você acorda, já tem um, dois, três clientes com mensagem no privado para você. Oi, fulano, você falou que podia me ajudar, eu tô aqui, como você pode me ajudar? Você vai pescando lead, vai pescando. Eu criei essa estratégia aí com essa ferramenta e funciona muito bem. É de graça, né, pra você fazer isso. Claro, pra você chegar a esse ponto, o WAB Plus tem que pagar uma mensalidade, mas vale muito a pena, é bem legal. Beleza. VideoOS, que é uma ferramenta muito bacana também. O WA, voltando aqui, o WAB Plus, ele faz milhares de outras coisas também, não é só isso não, tá? Isso é só uma estratégia que eu criei, mas tem várias aqui. VideoOS, ferramenta de vídeos interativos, pra colocar no seu website, ou mandar em redes sociais. VideoOS cria sua página também pra você, pra você enviar pras pessoas. Olha como funciona aqui. Tá no meu site, de palestra, eu falo com a pessoa, ela pode responder pra mim, ou múltipla escolha, ou nota NPS, ou preencher alguma coisa no formulário, tem várias funcionalidades. E aí quando ela clica em alguma coisa, eu continuo o vídeo, baseado no que ela clicou. Ela pode marcar a reunião comigo, clicando aqui, já marca a reunião, fazendo coisas no VideoOS, e a conta começa gratuitamente. Tem também o VideoOS por voz agora. É uma Alexa, só que por vídeo. Então você fala assim, Oi, fulano, tudo bem? Eu gostaria de entrar no site do Doutor Inventura. Tá vendo à direita a palavra entrar aqui, que eu coloquei com a seta? Então se ele capta que eu falei a palavra entrar, ele já me rejeciona pro site do Doutor Inventura. Fala, Oi, tudo bem? Clica no vídeo, clica no microfone. Oi, tudo bem? Eu gostaria de um suporte no site, que eu não tô entendendo aqui. Tá vendo a palavra suporte na direita? Ele capta que eu falei suporte, e já vai pro vídeo de suporte. Oi, você entrou na área de suporte, como eu posso te ajudar? Cada vez que a pessoa clica ou fala a palavra, vai pro vídeo referente ao que ela clicou, ou a palavra que ela falou. Fantástico, né? Aqui é um tutorial do VideoOSC, se vocês quiserem, eu criei esse tutorial com muito carinho. Tem muito mais funcionalidades hoje, tá? Mas dá pra você entender como funciona. Só escanear o QR Code. E finalmente, uma ferramenta que eu adoro, que é o Sintesa, que é praticamente de deepfake, quase um deepfake, que você pode criar seu próprio avatar, ou escolher vários avatares, você escreve conteúdo de qualquer língua do mundo, e esse avatar fala em perfeita sincronia com os lábios e movimentos do corpo, tudo que você escreveu, e é simplesmente sensacional. Bem, eu quero, aqui ó, bit.ly barra vídeos inteligentes, você entra direto na ferramenta Sintesa, tá no meu link, meu link de parceria com eles. Bit.ly, você pode usar o Sintesa.io pra entrar também. Bit.ly barra vídeos inteligentes, você entra no link aí, e é aqui ó, você escreve aqui o texto, pode adicionar sua própria voz também, escolhe o avatar. Eu tenho meu próprio avatar lá, tem alguns chatbots meus que a pessoa vai falando, e um vídeo meu criado automaticamente, personalizado, falando informações que a pessoa escreveu. É sensacional, tá? Pode usar em vídeo propostas, em vídeos personalizados, em totens, em diversos lugares. Tá bom? Isso aqui, a Lays fez isso com o Messi, e nesse site que é o messmessages.com, usando Sintesa, depois vocês testem aí, tá? Vale a pena. E é isso, senhoras e senhores, eu fiz o cartão holográfico, quando estava na época do Covid, eu fiz o cartão holográfico, o primeiro cartão holográfico do mundo, onde você não precisa usar nenhum aplicativo seu, pro seu holograma sair do cartão. Mas infelizmente o tempo acabou, eu não vou conseguir explicar isso pra vocês, mas é basicamente, eu fiz uma máscara inversa de Instagram pra isso acontecer. Um filtro inverso de Instagram pra isso acontecer. Esses aqui são meus contatos, senhoras e senhores, foi um grande prazer, uma honra estar aqui com vocês hoje, espero que vocês possam na minha palestra presencial e assistir mais dicas de tecnologia, e muito mais hacks, muito mais ferramentas, e que vocês estejam atualizados tecnologicamente, porque esse é o primeiro passo para a transformação digital. se você não conhece as ferramentas, não conhece as tecnologias, você não consegue estar na transformação digital, porque na hora de você pensar na solução digital, você não sabe o que pensar, porque você não conhece as ferramentas, você vai pensar na solução analógica, na caneta e no papel. Quanto mais tecnologia, quanto mais ferramenta você conhece, melhor, pra você ter a solução digital na hora que o problema acontecer, na sua empresa ou na sua vida pessoal. Um beijo, senhoras e senhores, grande prazer estar aqui e a gente se vê. Um abraço, Tony Ventura, tchau!